Nas duas últimas semanas, um grande número de furtos e arrombamentos foi registrado pela polícia. É, nossa equipe esteve na manhã dessa quinta-feira em duas instituições que foram alvos dos criminosos. É, o aumento de casos preocupa não só essas entidades, como as próprias autoridades, né? Pelo menos deveria preocupar. A reportagem está aqui, pode balançar. O padrão de energia dessa escola no centro de Valadares ficou destruído. Os fios foram cortados e levados. Os criminosos romperam a cerca elétrica para entrar e cometer o crime. A unidade foi arrombada por dois dias seguidos. O reparo do dano já foi providenciado. Quando chegamos aqui, seis horas da manhã, percebemos que o colégio só tinha luz em uma parte. Isso foi na segunda-feira. E aí tivemos que dispensar alguns alunos por falta de luz elétrica. E aí na segunda-feira já providenciamos todo o material para repor, né? Para que os alunos não pudessem ficar prejudicados. E aí na terça-feira novamente eles vieram. E assim levando todo o material que nós havíamos comprado. Então trouxe um transtorno muito grande, que na terça-feira não teve como ter aula. E na quarta-feira também não. Tanto que nós tivemos, para não perder o dia letivo, nós tivemos aula na quarta-feira, aula remota. Foi a única forma que nós tivemos até que os rapazes conseguissem resolver tudo o que estavam precisando se resolver aqui no colégio. Os bandidos também agiram na Aço Gove, a Associação dos Surdos de Governador Valadares, no bairro Ilha dos Araújos. Eles subiram pelo muro, acessaram a parte interna pelo telhado e fizeram a limpa. A instituição é sem fins lucrativos. A Aço Gove vai completar 34 anos no mês que vem e infelizmente foi alvo de criminosos por três vezes. Na última semana, os ladrões levaram utensílios de cozinha, uniforme, alimentos, mangueiras, torneiras e também todo o sistema elétrico. O prejuízo calculado ultrapassa mais de 12 mil reais. E para reaver tudo o que foi levado, a instituição realiza uma campanha virtual. E depois da tarde, foi na polícia fazer o boletim de ocorrência. E depois, no domingo, de novo, eles pularam de novo aqui. Aí pediu a advogada Patrícia, a advogada Patrícia veio para vir ajudar aqui a escrever tudo, fazer um inventário, tudo que roubou de novo e levaram lá para a polícia novamente fazer o boletim de ocorrência. E ela ficou muito triste devido à situação. Pedir para fazer, organizar uma vaquinha para apoiar e avisar e depositar o dinheiro para fazer um muro. Falta aumentar o muro, não tem alarme. Precisa dar ajuda de todos para apoiar aqui a SUGOV. Obrigada. Essas baterias foram recuperadas pela polícia militar, após serem furtadas de uma empresa em Valadares. Conforme a PM, os objetos foram encontrados na casa de um homem no distrito de Baguari. A polícia militar confirma que houve um crescimento nos casos de roubos e furtos na cidade. O tenente Eduardo diz que novas estratégias traçadas pela corporação têm ajudado a identificar os criminosos. É alvo constante de trabalhos, de estudos, mudança de estratégias, de policiamento. E a gente percebe alguns sucessos que nós obtemos através de prisão de alguns autores, de identificação de autores. Todo o nosso efetivo, que é empregado diariamente, é todo orientado, voltado a tentar inibir a prática desses crimes. E isso é feito diariamente, né? Então é um trabalho realmente constante por parte da polícia militar. A PM reforça que o apoio da população ajuda a coibir os crimes e descobrir os responsáveis. A participação popular na prevenção criminal é fundamental. Nós trabalhamos em parceria com a comunidade realmente. Nós o tempo todo fomentamos a participação, buscamos a participação popular, né? Para que nos ajude a fazer segurança pública, né? Como diz a nossa Constituição, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então todos que puderem participar, que puderem nos ajudar, é de suma importância. Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento ali de algum comércio ou de alguma pessoa que tem o hábito de adquirir produtos de origem ilícita, né? Então, se você tem essa informação, faça uma denúncia através dos nossos canais. Uma denúncia anônima, não precisa se identificar. Temos aí o 181, temos o 190. Então participe, faça essa denúncia, faça parte da segurança pública da cidade, né? A ASSUGOV, Associação dos Surdos de Governo do Valadares, é uma instituição sem fins lucrativos. Quem tiver interesse em ajudar na Vaquinha, o link está na tela aí. O Pantera colocou pra gente vaquinha.com.br Vaquinha com K, né? Depois barra vaquinha com Q, barra ajude, traço A, traço associação sem o cedilho tio, traço dos, traço surdos, traço B, traço GV, tá aí, ó. O objetivo é arrecadar fundos, né? Pra naturalmente repor aí as... Como é que pode, né? Nem as entidades que prestam um serviço, como a importância que é da SUGOV, né? É a comunidade dos surdos, né? Aí a pessoa chega assim, não respeita nem isso. Olha, sai levando tudo lá na mania, vai puxando, ó. Ah, e depois tem que trocar tudo. Será que o pessoal não tem vergonha na cara na hora que ouve o noticiário? Não, eles não emprestam atenção no noticiário também, né? Olha lá, sai quebrando tudo, ó. Olha aí. Tá a placa lá, mostrando o nome da entidade. Pra que é que vai mexer lá? Olha, quem puder ajudar, tá aí. O link na tela.